Então, voltando aqui, contando a história do Cirque du Soleil, eles fazem um único espetáculo que não tem reprodução em nenhum lugar do mundo, só ali no pier. Eu vou ficar ligado, com o celular ligado aqui, para você ver a entrada ali de Santa Mônica. A gente vai estar descobrindo uma rampa e vamos entrar ali na vinda principal para você curtir com a gente. Final de tarde aqui na Califórnia, 4h45, 16h45, horário local, no Brasil 20h45. O sol só se põe lá pelas 8h da noite, 8h30, e a gente está aqui nessa energia. O Cirque du Soleil revolucionou a concepção de entretenimento no mundo, porque eles foram o primeiro círculo que não utiliza animais, e através só das artes e das performances, mostra os desafios que o ser humano tem que ter para ultrapassar os seus limites, e fazer aquelas demonstrações reverenciando os elementos da natureza, tanto que eles têm um espetáculo para cada elemento, fogo, terra, água e éter, a história da humanidade, a história dos insetos, a história do universo. Tem outros espetáculos que são só feitos na energia de alegria, acrobacia, enfim, tudo tem um fundamento, né? Mas o principal é unir as nossas questões existenciais como seres humanos, para que cada um possa superar os seus limites, e transformar os bloqueios, e se transformar em seres melhores, seres humanos melhores a cada dia. Então, eu adoro as performances do Cirque du Soleil, nós já tivemos a oportunidade de participar de várias, em vários estados americanos, e também no Brasil, e agora eles também estão lá. E para você que nunca ouviu falar, procura aí, que você vai gostar. Então, o Pira de Santa Mônica é esse lugar sagrado, sem dizer que o pôr do sol lá é fenomenal. É uma bola de fogo alaranjada, vermelha. Primeiramente, a gente vai almoçar, mas se Deus quiser, vai lá para ver o pôr do sol, que ainda vai acontecer daqui quatro horas. E se Deus quiser, eu consigo transmitir para você, porque as cores do céu são inacreditáveis, né? Deus está pintando um quadro diferente a cada instante, na realidade. E aqui é um desses instantes mais maravilhosos daquilo que a gente já presenciou. Aqui é o pôr do sol do Havaí, que o sol desce muito rápido no Oceano Pacífico, como aqui também é o Pacífico. Apesar de ter essa praia enorme, a água é super hipergelada. Então, nossa programação, assim que abrir o farol, que está fechado já faz um tempão, é subir a rampa ali, eu quero mostrar só para você a placa de Santa Mônica, e te mostrar a vida principal. Aí eu vou parar a nossa transmissão, e volto daqui uma hora, porque a gente vai parar para o sol. E aí nós vamos voltar com a transmissão ao vivo, se Deus quiser, ou vamos gravar o pôr do sol daqui umas duas, três horas, para ficar registrado as cores do céu da Califórnia em agosto de 2018, quando a gente está celebrando 30 anos de fregnação a locais sagrados na nossa Mãe Terra, começando com Manchester, Califórnia, que é o foco sagrado do bem-amado Mestre Sanger May, fogo violeta é a translutação do perdão, do amor compatível, da misericórdia, do milagre, da abundância, da abertura de caminhos, da renovação. E esse mês de agosto é o mês do perdão, o agosto violeta, então vamos usar a cor violeta e vamos perdoar, lembrando que quando a gente perdoa, a gente se liberta e cura as doenças, porque quem não perdoa fica doente, fica remoendo o problema e não resolve. Esquece o passado, o que existe é o momento presente, o futuro é o reflexo desse momento presente. Então aproveita esse momento presente para ser o melhor ser humano que você conseguir ser, curta esse sol e esse céu da Califórnia, a gente está subindo a rampa, estamos saindo da Pacific One, que é a principal highway aqui da Califórnia, que vai durante toda a costa. Bem-vindos a Santa Mônica. Quero te dizer que Santa Mônica é uma cidade, é uma boa, Los Angeles é uma cidade, e Santa Mônica é outra, é outro condado. Só tem gente rica, milionária, que mora aqui, então eles têm um prefeito local, eles têm a polícia local, o serviço local, os velhinhos moram aqui, todas as possibilidades internacionais moram aqui, e o prazer que a gente ouve falar em Santa Mônica é só uma praia, essa praia que você está vendo agora aí é Santa Mônica, ali deve ter uma divisória que a gente não enxerga no plano espiritual, entre Malibu e Santa Mônica, mas o Senhor não está sendo o plano mesmo. E aqui está um dia, assim, espetacular, graças a Deus, bem diferente de São Francisco, por lá, assim, de Rio. Eu já estou te mostrando aí um muro, só, e dá para você ver ali, o oceano, assim, porque é proibido por lá e colocar a mão para fora da janela, mil dólares de multa, não estou a fim de pegar uma multa nenhuma, pessoalmente nesse valor, é claro. Olha aqui, a gente está entrando ali, California Street, e a Ocean, que é a principal avenida aqui, que ela fica beirando a energia da praia, e aí vai ensinar o passeio. Lá em cima é a Freeway, é a Highway 1, que desce toda a costa, e você teve aí uma amostra do céu, das palmeiras, dessas energias. Essa música a gente estava ouvindo lá em Mount Shastro, ó, aleluia, é uma aleluia para a pessoa, assim, então. Agora abriu o farol para a gente, então você vai ver aqui a California Street, como a gente está. California, olha lá, California, e aqui entramos na polsa, olha lá, ali está o oceano, específico, e ali na frente está o pia, onde tem a roda gigante, tem brinquedo, parque de diversão, tem muitas plantas, furos, árvores, enfim, aleluia, Rosângela, beijo, querida, a mãe, olha a Luísa, beijo, beijo, aleluísa, faz tempo, que a gente não compartilha nada, mas e você, eu não entendo nada do ser assim, o respeito que a gente recebeu, que o Zé Arguelles, quando estava vivo, e a esposa dele, a Lorena Arguelles, na Pax, para ver se não estivesse no Brasil, há muitos anos atrás, mas vamos continuar com a história do Zé Arguelles, e ali tem o pia, e talvez você não enxergue, mas mais para frente, ou daqui a algumas horas, a gente vai estar pisando no pia, o Zé Arguelles, é aquela imagem que aparece sempre nos filmes, com a roda gigante, com a liga, e se você for sair no tio Google, sempre tem as imagens noitinhas, então aqui é a Ocean Avenue, que é a venda principal, essas palmeiras, é bem California style, você está aqui, e aí você está se sentindo, você que está viajando com a gente virtualmente, sinta-se aqui na Califórnia, porque você está aqui com a gente nesse momento, olha lá, Santa Mônica, escrito ali novamente, que essa é a Santa Mônica Boulevard, que é uma das principais ruas, avenidas, boulevards, boulevards, que cruzam aqui a cidade, do oceano para a montanha, então tem a parte da praia, que é Santa Mônica, Malibu, etc, e tem a parte de Bollywood, que é a parte de montanha, que é onde nós vamos alunar, está passando o ônibus bem ali na frente, então eu vou mostrar a avenida, o que você faz tudo, está aqui, está chegando aqui, um monte do food truck, que está na rua, agora, a nível mundial, e estamos aí, chegando em Santa Mônica, Califórnia, olha essas álibus, eu amo essas álibus, chamam-se Banyan Tree, Banyan Tree, eu não sei a tradução disso, mas é uma árvore milenar, é uma árvore muito forte, os troncos todos são torcidos, é uma energia super, super forte, muito legal, e muito especial, realmente, então, olha só, temos ali, alguns pombos, em cima, da iluminação local, vamos botar o aleluia, Música é um bom mas eu não eu não sei como é uma roda gigante aqui no primeiro plano eu tava rapaz na mexendo no carro para ver se eu consigo mostrar de formas diferentes e aqui temos outra árvore maravilhosa essa música significa eu não consigo dizer adeus ou pode para a gente ouvir isso saindo de Mount Shasta estava difícil o São Francisco também agora então a gente nem chegou chegamos ontem às duas da manhã quer dizer, não fez nem 24 horas para a gente estar aqui mas eu tomo todo o vapor desde cedo para tentar conhecer tudo e para poder estar curtindo aí essa energia e essa força olha que sol maravilhoso, que céu incrível olha a roda gigante lá está chegando não sei se vai dar para o sol ver esse aí é o pio daqui a pouquinho eu vou encerrar essa transmissão e a gente vai parar para avançar depois a gente retorna se Deus quiser ao vivo ou gravando o pôr do sol em Los Angeles Mount Shasta, 30 anos, agosto de 2018 gratidão ao Poder Supremo de Deus minha amada Peza Branca, São Jardim, Mãe Maria, Yogananda a você, família Pax que viaja com a gente virtualmente a todos os companheiros e amigos que vieram fazer a população e aí e aí e aí e aí Obrigado.